Eu sou o Márcio Otala e vou convidar você para uma experiência muito interessante. A partir de hoje, durante três meses, você vai acompanhar a mudança de estilo de vida de seis pessoas que querem sair do sedentarismo e ganhar mais saúde. Conheça agora os participantes desse desafio. Eu, no começo desse ano, me pesei e vi que eu estava com cerca de 115 quilos. Sempre com altos e baixos, porque eu tenho depressão. Essa gordura, a mínima abdominal dele está um pouquinho assim. Acho que um grande aliado seu é que ele tem uma capacidade física, ele tem um potencial grande. Durante o dia, às vezes eu almoço no meu trabalho, mas na maioria das vezes eu acabo saindo, comendo um fast food que é mais rápido, mais prático. Há quanto tempo você não faz uma atividade nesse nível de exigência? Cara, uns três, quatro anos. Parabéns. Valeu. Eu ganho muito peso, perco muito peso. Efeito sanfona. Efeito sanfona. E eu sempre compenso na comida. Efeito sanfona. 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 Obrigado.